Viu um cara falando assim, esse cara é um puta de um mentiroso, então vem cá, olha aqui comigo aqui ó, beleza, eu consigo mentir pra você, certo? Mas eu não consigo mentir pra Jesus, pra Deus, pra quem me deu tudo que eu tenho, se eu tiver falado uma mentira nesse podcast aqui, que Deus me tire tudo mano, porque foi ele que me deu e ele pode me mentirar, se eu tiver falado uma mentira, ele pode me tirar tudo, tudo, é isso, tá certo. Falar em tirar, já pode tirar também o nosso aqui ó, cadê, então tira aqui pra nós, e ó, fica esse aqui, se você quer ficar o programa todo, se você quer fazer a fezinha, é só colocar seu QR Code aí, já era. Fica tranquilo, calma, vamos lá, eu tava entrando no Seafire. Não, é só porque eu olhei assim, eu corri o olho ali no chat ali, um retardado falando, esse cara é um puta de mentiroso, então beleza, eu consigo mentir pra você, mas pra Deus não. O que é, Piozinho, aqui é o, geralmente, a audiência é rotativa, vai entrar gente aqui, que de repente, mano, acompanha o nosso primeiro episódio, que era uma pessoa diferente, tá ouvindo você falar, e mano, tá achando que você tá contando a história, deixa ele, tá ligado? Não, não tô, mano, não tô, isso não é história, rapaziada, é vivência, é minha vida, eu acredito. É minha vida, mano. Ainda mais de ver que você pegou e começou a falar, você tem tatuado no seu corpo, o cara que te deu a mão e te levantou, eu não tiro você pra louco não, velho, tá ligado? Mas é isso aí, vamos lá, então sobre o início do Free Fire, olha como é que o Free Fire começou, tinha três, quatro influenciadores de Free Fire. Caio, Shin e Crush, e eu era o quarto. Esses caras aqui são lendários, são os caras que tem que ter o respeito. Se hoje, vagabundo tem o que tem, é por causa desses quatro caras. Animal. Se a Garena não deu moral pra esses caras, você que é influenciador de Free Fire, que tem hoje um salário, que trabalhou em Buia, em Twitch, em não sei o que, agradeça esses quatro caras, porque eles tiraram o jogo do beta, tá? O Free Fire não seria nada se não fosse a gente. Só te cortar rapidinho, mano, quero te dar parabéns, tá ligado, também? Nada. Porque uma coisa que falta hoje em dia é muito respeito pela pessoa, pelas pessoas que trabalharam, tiveram sua história, tiveram sua caminhada e nego ficar tirando pra louco. Exato. Então, isso que você fez aqui agora, até me arrepia, que é de uma humildade e uma humildade tão grande, mano, que você respeita a caminhada dos caras. Os caras podem estar fazendo outra coisa, pode estar em outro lugar, mas o respeito que você tem, mano, é o que a galera tem que ter com as pessoas que vão lá e capinar o mato, pra hoje tá todo mundo bem, tá ligado? É isso. Então, do caralho, mano. Uma coisa que eu te falo, eu não sei... Olha, fecha aqui em mim, editor. Eu não seria ninguém se não fosse o Crush, o Shin. Esses dois. Sem esses dois, eu não seria ninguém. Claro que meu pai do céu tem a ver com isso? Tem. Mas sem esses dois anjos na minha vida, eu não seria ninguém. Eu não teria nada hoje. Eu não teria meu filho, eu não teria minha casa, eu não teria ninguém. Por causa que dois amigos acreditam em mim, hoje eu tô aqui, mano. E lá atrás, mano, era muito diferente pro Free Fire. Era muito. Você não pegou essa época, porque foi a melhor época de todas. 2018. O jogo, mano, era divertido. Você jogava... Mano, era gostoso. Você se divertia jogando Free Fire, tá ligado? Era algo diferente. Você tava ali no jogo... Cara, não era só movimentação. Ninguém queria saber da sua movimentação. Ninguém queria saber se você era bom. Moleque, você entrava num vídeo do Crush, você tava lá pra ver o Crush jogar bem. Você entrava no meu vídeo, você via eu pra dar risada. A risenha. Se você entrasse no vídeo do Shin, sempre ele tava trazendo as novidades do jogo, trazendo tipo assim, cara, a gente casou no Free Fire igual uma luva, tá ligado? Tipo, a gente fez um bagulho diferenciado pra Garena, sabe? A gente criou um cenário de um jogo que não tinha ninguém. Os influenciadores grandes, depois que viram que nossos canais estavam fazendo um milhão, dois milhões de views, aí eles começaram a fazer o jogo. Fazer vídeo do jogo. Mas antes era só nós, sabe? E, então, no meio disso tudo que eu tava te contando, o que aconteceu comigo, eu recebi essa oportunidade de trabalhar numa empresa de cimento. E eu tinha um Free Fire. Falei, cara, eu vou apostar tudo no meu sonho. Porque eu tinha escutado aquela vozinha. E aí eu acreditei no meu sonho e sabia que as coisas iam dar certo. Eu sabia que as coisas iam dar certo. Só não sabia como. Porque quando eu comecei a postar os vídeos, pô, meu público não tava nem fudendo pra mim. Ninguém ligava pra mim. Meus vídeos eu pegava, assim, mil visualizações, cinco mil quando ia bem. Quando eu postava Free Fire, ia pra 300 views, 20 likes, 30 likes. Foda-se, ninguém ligava. Aí um dia eu editei um vídeo tão bravo de Free Fire. Cara, foi o melhor vídeo que eu fiz até hoje. E também foi o primeiro tente no rio do Free Fire. E eu virei pro Xim, falei, Xim, toma esse vídeo aqui, mano. Pega esse vídeo aqui, porque no seu canal eu tenho certeza que pelo menos pra você vai render alguma coisa. Porque pra mim, não vai render nada. Na minha cabeça, eu queria ser só editor dos youtubers. Sabe? Esse era o meu pensamento. Eu queria só ser editor. E aí eu entreguei o vídeo pro Xim. Moleque, ele postou o vídeo. Foi o primeiro vídeo de Free Fire de todos a ter um milhão de views. Um milhão. Foi o primeiro. Um milhão de views. Foi o meu vídeo. Lá atrás, no canal do Xim. E aí o Xim ficou maluco. O pai, mano, a comunidade começou a me acompanhar pela humildade também. Porque eu só tinha um mês lá de água e luz nessa casa. Sabe? Porque o que acontece? Como eu morava com o meu tio, e não fazia, tipo assim, não fazia três meses que eu tava em Sete Lagoas quando isso tudo aconteceu. Não fazia. Ou fazia mais. Não, eu vendi salgado por uns três meses. Tá, vamos colocar aí que o dinheiro que eu tinha de água e luz era do salgado. Só que eu já tinha parado de vender salgado há muito tempo. Então a luz iria acabar. A internet iria acabar. Eu tinha um Wi-Fi lá que eu dividia com o vizinho. Então, pega a visão. Eu só tinha, sei lá, um mês, mano, pra fazer o corre virar. Porque eu não tinha mais grana. Sabe? Tinha acabado tudo. Porque eu vinha daquilo. De um término de namoro. Eu perdi minha carteira. Eu perdi meu emprego. Perdi tudo. Né? Eu só tinha um mês pra fazer o corre virar. E aí eu sentei na frente do computador e falei assim, cara, que as pessoas me odeiem. Mas eu vou fazer história. E comecei a fazer vídeo. Então, moleque, eu não dormia, eu não comia. Não, eu só fazia vídeo. Enquanto um renderizava que o notebook era ruim, eu cochilava, voltava, e começava a editar outro e fazer outro. Então, muitas pessoas falavam, ah, o Pio, ele é forçado. Desde lá de trás eu escuto isso. Mas, mano, não era forçado. É porque aquilo ali era tudo que eu tinha. Você era esforçado, é diferente. Não, eu não era esforçado. Eu era o mais esforçado que tinha. Você conseguir manter dois vídeos por dia editado, é treta. Você tá maluco. Dois vídeos por dia editado. Te encheu o saco. Vem só um pouquinho mais pra cá. O pessoal tá falando da... Puxa o microfone aí. Pronto. Tá centralizado. Sacou? Tipo, eu consegui manter isso, mas foi necessário abrir mão do meu sono, da minha vida. Tanto é que você pegar meus vídeos aí, os vídeos que viralizou, meus jogando campeonato, e um graveto pesando 40 quilos, assim, ó. Uma galinha de tudo. Com a cara chupada.